Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Unputman Hoje eu vou estar reagindo no episódio 2, tá? Pra quem me conhece, eu me chamo Hanna, esse aqui é o meu canal Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, tá? Porque aqui eu sempre fico trazendo conteúdos de anime Reagem sempre aos episódios de anime E hoje a gente vai estar vendo Unputman E lembrando, eu nunca assisti esse anime E no episódio primeiro, né? Eu conheci o tão famoso Saitama Acho que é isso, né? Cara, o cara é forte demais Apenas com o soco, ele acaba com todo mundo E é isso, e agora, bora pro vídeo E não esqueça, deixa o like e se inscreva no meu canal, tá bom? Bora pro vídeo Qual poderia ser a causa do surto massivo de mosquitos assolando a nossa nação este ano? Pedimos ao senhor Mosquichonado, um especialista em mosquitos, para comentar sobre o assunto Obrigado pelo amor Caramba Isso é mosquito, velho Caramba Deve ser um enxame gigantesco Porque pelo que eu conheço, mosquito é bem pequeno Aí, ó Já é um mosquito Eita Tá vendo? Tá vendo? Olha lá o enxame É um monte mesmo Nossa Ai o cara Será que ele é do bem ou do mal Tem um olhar meio misterioso Ciborgue solitário O problema é que ele vai ser um mosquito É um monte Caramba velho Não Já era ele Nossa velho Que cena pesada Meu Deus Então é ela O enxame de mosquito é ela Caraca Parece que o carinha lá é do bem Já entendi Você faz os mosquitos sugarem o sangue E depois você toma esse sangue Você deve estar controlando cada um com algum tipo de sinal E isso explicaria o comportamento misterioso deles Então será que se eu me livrar de você, a líder O enxame vai se dispersar? Provavelmente sim, né? Boa Queimou Incendiou Todos os mosquitos Meu Deus Meu Deus, eu não matou Pegou agora Não, não pegou Meu Deus Já está estressado Não dá para socar um mosquito Não dá para socar um mosquito? Ah Arrancou o braço dele Caraca Ele também arrancou as pernas dela Um braço pelas pernas Um braço pelas pernas Um braço pelas pernas Um braço pelas pernas Você não pode esmatar de mim O que é esse cara afinal? Ele vai me derrotar se eu não pensar em alguma coisa As pessoas da cidade podem estar escondidas Mas existem muito mais animais Para eu poder me alimentar É isso aí Venham aqui, meus pequeninos Eu quero todos os seus sucos deliciosos para mim Caramba Olha o tanto São tantos Se ela está coletando sangue da cidade toda Além da área central Ela comanda eles Tipo Então pode ser mais do que uma fonte de alimento Sim Eu vou pôr um fim nisso O mais rápido possível Meu Deus Enquanto ele está em um só O cara está lidando com um monte Eu vou pôr um fim nisso O que morrem é essa? São Mosquitos? Você aí Sai já daqui Esse enxame está consciente Se ele vir você Vai te atacar É verdade Mas isso é ruim A gente te vira Nossa Mas é muito Toma Também ia atacar o fogo em tudo agora Espero que tenha resolvido Então achei que ela teria uma inteligência de um ano Mas no fim Ela era só um inseto Begou uns mosquitos No enxame só Ficou fácil queimar todos Quando eu avistei Eu percebi Que não havia seres vivos Num raio de 500 metros Então eu pude disparar Por todo este local Espera um pouco Aquele cara pode Nossa Você Queimou até a roupa dele Ai ai Como é que ele está vivo? Foi só uma piadinha Sobre o esquina Ih Ela está viva Seus idiotas Eu não preciso mais dos meus Parece que ela até se transformou Ah é Ela se transformou Olha só como eu fiquei Forte Mano O cara é o meu Boa mesmo Por completo Caramba Como é fraco Agora eu entendi Quanto mais sangue Ela consome Mais poderosa Ela fica Acho que eu vou Aluncar a sua cabeça Agora Baixei minha guarda Eu não tenho chance De ganhar Tudo que eu posso fazer É me auto destruir Ah vai Ah não Uhul Aí velho Salvou ele Que saco Era um inseto maior Que ele podia socar Saitama Saitama galera Discípulo Claro 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 Ah Espera aí Como é que é Isso Tá Senhora Você apareceu mesmo Genos Sensei Senhor Dá pra você parar Com essa lata E me disse Sim Sim Mestre Mestre também não Toma sua bebida E volta pra casa Eu não tô querendo Discípulos Peraí Você tá inteiro Estou A maior parte do meu corpo É mecânica Então as peças Podem ser substituídas Você é esquisitão Sabia Que tipo de peças O senhor instalou Em seu corpo Mestre Eu não tenho peças Essa armadura Na cor de pele Em sua cabeça Ah Eu sou cara Com a mesma ideia Que estranho Meu mestre É assim tão jovem Engraçado Tem uma mente Meio Tudo bem Há quatro anos Quando eu tinha 15 anos E ainda era um ser humano comum Você ouviu falando que não Obrigado Tudo bem Naquela época Nós éramos pobres Vivíamos na miséria Mas dávamos um jeito E vivíamos uma vida Bem tranquila Até que aquele dia fatídico Quando o seborg doido Saiu do controle E atacou a nossa cidade Nunca soubemos Por que isso aconteceu É muito provável É muito provável É muito provável que uma modificação nele Tenha causado alguma coisa No cérebro dele Ele destruiu tudo o que viu Parques Escolas Prédios A minha casa Até tirou a vida de todos Na minha família Eu sobrevivi por um milagre Mas eu era um garoto fraco De 15 anos E eu estava sozinho No final das minhas forças Numa cidade em ruínas Foi quando o doutor Fertido Passou por lá O doutor Um cientista pela justiça Estava numa missão Pra deter a destruição Desenfreada Por causa do seborg Eu pedi ao doutor Pra fazer uma cirurgia De modificação corporal Em mim Pra me tornar melhor Mais forte Mais rápido Foi assim que eu nasci Como um seborg Que luta pela justiça Eu prometi ao doutor Fertido Que eu acabaria Com o seborg do mal E que devolveria a paz A este mundo Que coisa né Faz 4 anos Desde aquele dia Eu estou com 19 anos Sou focado Objetivo E vou de cidade em cidade Eliminando o mal Caramba Contou a vida dele inteira Não para de falar Determinado cara Acabei me desconcentrando E paguei o preço Eu achava que não poderia Perder pra mais ninguém A não ser pra aquele ciborgue Então eu negligenciei A análise dos dados Da minha adversária E fui de cabeça Pra confrontá-la O resultado Como você sabe Foi uma inimiga Com imensa força Me superando Se você não estivesse lá Mestre Saitama Sem dúvidas Eu teria sido destruído Mestre Você salvou minha vida Naquele dia A vida que uma vez Foi salva pelo doutor Fertido Foi salva por você de novo Mestre Saitama E eu sinto o peso Dessa responsabilidade Eu não posso morrer Antes de destruir Aquele ciborgue De uma vez por todas E pra fazer isso Eu devo continuar lutando Contra o mal Como um ciborgue justo Até que ele apareça Diante de mim Caramba Cara não para de falar Ai ai meu Deus Saitama como tá Ai ai Eu ainda sou inexperiente E agora mais do que nunca Eu preciso de alguém Um grande poder Que possa gerradiar O maior dos males O doutor Fertido é um homem Que a chegue idiota Não fez essa história Se tem medo de morrer A garota mosquito Foi derrotada em batalha E com um soco Você disse Tanto faz No fim Ela era apenas Um mero protótipo Transferindo Por que ele está nu? Não se sabe Bom Não importa Com certeza Ele será Uma serpente espécie Vamos estudar A fisiologia dele A força Se necessário Envie um mensageiro E convide-o Para vir aqui Para a nossa casa Da evolução Nossa Tudo bem Eu vou te ensinar Mas não será fácil Certeza que vai aguentar Sim Algo se aproximando rápido Está aqui Nossa O cara tem Muita boa percepção Saudações Eu sou Saudações Meu teto Que coisa feia Existe Bota Pra quê Ah Mestre Não De boa Eu também Eu meio que me sinto Como um hidrante Níveis elevados De energia Detectada Um ciborgue Será que Você não é o alvo Aí O que está rolando Não dá para ver Você está no caminho Agora escute Eu tenho algumas perguntas Para você Caramba É Oxi Cada um Mestre Você usa Desviar o olhar Muito por ajuda Eu sou o bináculo Da ciência Da casa Da evolução Eu sou o gorila Blindado Seus ataques Não tem efeito A casa Da evolução O que vocês querem Com o meu Mestre Isso não é Da sua conta E a nossa regra É que todos Os que se opõem A nós Sejam eliminados Sem exceções Portanto Você será Destruído Agora Já estou Já estou até vendo Ele saindo voando Com um soco Para cima Destruindo todos Eu não sei Eu não sei Prepare-se para testemunhar o verdadeiro poder do poderoso Olha aí, ele entrou terra na minha calça Ei, você está ouvindo ou não? É muito bobo, esse Saitama Você já terminou? É, ele se faz de bobinho, sabe? Tá bom, já terminou Então de novo, prepare-se para testemunhar o verdadeiro poder do poderoso rei cara Ataque, leão! Tá vivo aí, frogman? Saiam do meu caminho! Essa é a lei da selva e você é o próximo! Não espere, não bate aí! Defestade, leônida! Chuva de meteoro! O Saitama está só se esquivando Lá vai o soco Consecutivas Consecutivas Olha lá vai Destruidinho 5, 2, 3 E aí Ninguém me falou que ele era tão forte assim É melhor agrupar agora Isso aí, agrupa! Ui, acho Não, impossível! E o robô lá? Será que ele destruiu? Ah, ainda não foi destruído. Um macaco. O terceiro lutador mais poderoso da casa da evolução. Macaco não. Nem chimpanzá. Não sei qual é a raça. Vai. Quer dizer esse cara aqui? Mas acredito que sim. Ai, ai. Desculpa, eu só estava tentando usar uma voz legal. Acabou. Boa, boa. Deixa eu ver se tem pós-crédito. Eu não sei se tem. Ai, eu acho. Todo mundo ficou espantado. Oxi. Oxi. Oi. Tipo, faz vários experimentos, né? Boa, galera. Esse foi o episódio. Como a gente já viu, né? No primeiro episódio, Saitama vai acabar com os caras só com um soco, vai. E é muito forte. Muito apelão. É isso. Eu gostei lá do cara lá. Ainda não sei o nome dele, mas é o robô lá. Caramba, vai. Eu não sei o nome dele. Boa, galera. Mas eu gostei dele. Ele parece ser um cara legal, apesar de falar muito. Mas ele é, tipo, determinado, tá ligado? É isso. Se você puder, deixa like aí, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. E é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.